O plantão do programa Ronda Gerais mostra agora os manifestos após o pronunciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro na noite desta terça-feira, 24 de março. A repórter Gi Ferreira acompanhou os manifestos no bairro Morada do Sol. Começaram a bater panela no bairro Morada do Sol, nos prédios, nas residências. Gritando. Eles estão dizendo fora canalha, fora Bolsonaro. Outros gritam mito. Outros gritam aqui do lado mito. Outros gritam mentirosos. Vou do outro lado. Aqui já está gritando é Bolsonaro. Aqui um gritou mito. Lá no fundo gritando fora Bolsonaro. Gente, uma loucura. Montes Claros começa a bater panela na região do Morada do Sol. E eu vou correr para ver aqui do outro lado. No site do Ronda Gerais, rondagerais.com.br e também em nosso Facebook, nós lançamos uma enquete para ouvir a opinião dos Montes Clarenses sobre o pronunciamento do presidente. Rafael Bicalho para o plantão do Ronda Gerais.